Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, a gente recebeu mais um produto da Gearbest, que é uma parceira aqui dos nossos canais e a gente vai estar fazendo a unboxing dele agora juntamente com você e te mostrar o que que vem dentro do envelope, o que que vem dentro da caixa quando você compra e recebe esse produto. Antes, eu gostaria de te passar algumas informações sobre o envio. Esse produto entre o pedido e a chegada aqui no Brasil, ele levou apenas 29 dias, ou seja, praticamente um mês da saída lá da China até a chegada aqui no Brasil. Ele não foi taxado, não teve nem aquela taxa de 15 reais do correio, veio completamente livre de taxas lá da China até no Brasil. Uma vantagem foi essa daí e chegou apenas com 30 dias, 29 dias ele estava aqui já na minha casa. Então agora a gente vai abrir para poder te mostrar o produto. A gente sempre pede para você tomar muito cuidado na hora da abertura para você não estar danificando o produto. Então você presta bem atenção para você, porque muitos produtos às vezes a gente estraga o produto já na abertura. Então você toma aí um certo cuidado para não danificar esse produto um pouco mesmo. E vamos lá. Então, olha bem, ele é um smartwatch, um relógio da Alphawise, aquele relógio que você conecta ele automaticamente. É o Y1, como queira. Aqui na caixinha do lado de cá vem algum código de barra, made em China, aqui só smartwatch, de cá nada, no fundo também nada. E aqui o modelo da Alphawise Smartwatch. Então ele é o Y1, o Y1. Então a gente vai abrir a caixinha. Vamos pôr aqui, para você estar vendo. Aqui já vem o smartwatch, a gente vai deixar ele aqui do lado, por enquanto, depois vou te mostrar. A gente vai tirar isso daqui, proteçãozinha, outra proteção, certo? E aqui ele acompanha um cabo para você estar carregando o smartwatch, cabo USB, que vai ligar aí nele, tem a entradinha para ele e você vai estar aí ligando o cabo USB. Fora isso daqui, vem também um manual que está em chinês, que não ajuda muita gente, né? Manualzinho é em chinês. Mas a gente vai estar depois fazendo, isso aqui é só um unboxing, provavelmente aí, e com certeza a gente vai estar fazendo outros vídeos para te mostrar aí funcionando e os detalhes aí de conexão e tudo. Esse aqui é o smartwatch que você conecta ele ao seu smartphone, você vai estar usando ele, vai poder realizar a chamada e tudo. Ó, ele tem um peso bom, certo? Já vi que um peso até legal. Ele é resistente à água, não a prova d'água, mas resistente à água. Você pode tomar chuva e tudo aí com ele tranquilamente. Então eu vou estar tirando aqui a outra embalagem. Ó, muito bonito, certo? Aí eu estou te mostrando. A pulseira é bem resistente. É uma borracha, mas uma borracha é resistente. O material dele é plástico, certo? Aqui ele tem apenas um botão aqui na lateral e o microfone. Do outro lado ele tem aqui o carregador, onde você vai carregar ele. Então as conexões são só essas. Vamos agora ligar para ver se ele está com carga. E eu vou estar te mostrando ele aí funcionando. Ó. Ele veio com a carga. Ele está com o horário errado ali. Aqui você pode ir mudando. Ó lá, você tem para ligar. Você tem aqui algumas funcionalidades dele aqui, né? Ó, Facebook, Twitter, Whatsapp. A gente vai ver isso aqui depois. Tudo isso funcionando. Eu não vou te mostrar agora, porque a gente vai estudar ele agora primeiro. Depois que a gente estudar ele, a gente vai estar te fazendo todas essas funções para você controlar sua corrida, sedentarismo, calendário. É, uma infinidade de alarme, ó. Uma infinidade aí de elementos bons aí que você vai poder estar usando juntamente com... É, ele vai funcionar juntamente com o seu smartphone. A gente vai estar fazendo isso como hoje. É só um unboxing. A gente só está te mostrando ele aí. Então, ó. Está vendo? Muito bonito. Eu gostei do modelo. Aqui você vai poder tocar música e tudo. Então, a gente vai voltar... Voltar para as horas. Vamos lá. Essas horas aqui não estão corretas, porque eu ainda não parei. Tem que fazer o pareamento entre ele e o seu smartphone. Aqui ele já deu aqui uma falha. A gente vai depois estar fazendo. Então, por enquanto, ele não está pareado. Eu só estou fazendo um unboxing. Só mostrando para você o que vem na caixinha. Quando você compra, os acessórios que vêm. Vamos lá mais uma vez. Vem o smartwatch. Da Alphawise. O Y1. Vem um cabo para você estar fazendo a carga. E vem também aquele manualzinho em chinês. Que não vai adiantar muito. Mas eu vou estar explicando depois para você como é que você vai usar ele. Juntamente com o seu smartphone. Então, ele vai usar juntamente o smartphone e o smartwatch. Os dois já estão pareados. Você vai estar podendo usar um e o outro. Pessoal, se você se interessar naquele smartwatch bom, bonito e barato. O preço dos smartwatches em questão de qualidade promete ser o melhor. A gente vai estar te deixando aqui na descrição desse vídeo que você está assistindo. O link onde você vai ser redirecionado caso você queira possuir esse relógio inteligente. Que você pode estar aí conectando ele ao seu smartphone. Então, a gente vai estar deixando para você aqui o link. Vou te passar mais algumas características enquanto você vai vendo aí as imagens desse smartwatch. As principais características dele. Ele tem a função aí de um telefone GSM. Ele recebe chamada, tem a sua lista telefônica. Faz ligações via Bluetooth sem você usar as suas mãos. Ele tem aí um slot para você colocar um cartão micro SD. Aquele pequenininho mesmo para você colocar ali até de 32 GB. Você pode estar colocando nele. Certo? Ele tem MP3, tem MP4. Você interliga ele aí, já falamos, pelo Bluetooth. Certo? Recebe, faz lembretes das suas chamadas. Chamadas que você perdeu. Tem aí pedrômetro, medidor de movimento. Cálculo de calorias. Registro de quilometragem esportiva. Lembrete de sedentarismo para você estar se exercitando. Monitoramento do sono. Você pode verificar as suas fotos nele. Tem despertador, calendário. Lembrete de notificação. Sincronização de tempo. De tudo que você deseja falar. Então faz chamada. Recebe chamada. É uma série enorme de qualidades aí. De características deste smartwatch aí. Que a gente está deixando para você. Que você está vendo nas imagens aí. Além disso. A gente vai estar te mostrando aqui. Mais imagens dele. Esse é o Y Smartwatch. Da AlphaWise. Muito bonito. Dá para você ver pela foto que a gente está deixando aí. Te mostrando. Certo. Aqui são várias as funções que eu falei para você. Um slot independente aí. Para você colocar um cartão micro SD. Você recebe as suas mensagens. Faz chamada. Alerta de sedentarismo. Monitoramento do sono. Controla suas músicas. Controla a câmera do seu smartphone. Tudo através dele. E várias outras características dele aí. Dá para você ver através dessas fotos que a gente está te mostrando. Foi dentro aqui. Você pode controlar o seu WhatsApp. Então a gente futuramente provavelmente já está recebendo ele aí. E futuramente a gente vai estar te mostrando ele aí fisicamente. Ele funcionando. Mas por enquanto como a promoção é muito boa. A gente já está se antecipando. E te mostrando para você não perder essa oportunidade. Se tiver alguma dúvida você pode entrar em contato. Futuramente você pode vir aqui. Que a gente vai ter também outros vídeos. Te informando aí. Tudo a respeito desse smartwatch. Você vai te falar como você vai conectar. Como vai fazer a conexão. Então como isso é só um unboxing. Por enquanto a gente só está te mostrando aí. O que realmente vem na embalagem. Desse relógio inteligente. Da Alphawise. O Y1. Então isso aí foi o unboxing que a gente fez. Eu espero que você possa ter gostado aí. A gente faz um unboxing para que caso você compre. Você vê que realmente vem tudo aquilo que você esperava ter dentro da embalagem do produto. Então a gente está te mostrando aí tudo que acompanha o produto. E qualquer dúvida você fica à vontade para perguntar. Tanto para mim quanto para o pessoal da Gearbest. Que costuma responder aí rapidamente. Eu às vezes demoro um pouco. Devido aí os nossos trabalhos aqui. Mas na medida do possível eu vou estar te respondendo. Então um grande abraço. E até a nossa próxima seleção de produtos aí da Gearbest. Que é uma parceira aqui dos canais Mania de TV. Um box show de prêmios e canal. Tá ligado? Um box show de prêmios e canal. Apresentação. Sous-titrage Société Radio-Canada